Olha, eu vi esse vídeo aqui, na Igreja Universal, na Igreja Mundial, do Poder de Deus. Isso aqui que Jesus fazia, ó. Isso aqui. Mas se apresentar esse vídeo aqui para os Adventistas, falar assim, não, isso aqui é a sessão espírita, isso aqui é do diabo, isso aqui que Jesus fazia. Olha aqui o antes e o depois, o cara cheio com o corpo, cheio de lepra, cheio de lepra. O Valdemiro Santiago mostra o antes e mostra o depois. Mas se apresentar esse vídeo aqui para a Igreja Adventista, falar que isso aqui é demônio, que isso aqui é diabo, é as mesmas acusações que os fariseus faziam pra cima de Jesus. E aí? Será que os Adventistas fazem isso aqui, mostram o antes e o depois pra nós? Olha esse vídeo aqui, ó. A mulher foi curada da AIDS, né? O homem foi curado da AIDS. Ele mostra o exame antes, que foi comprovado HIV, e mostra o depois na Igreja Mundial. Mostra o antes, ele mostra o antes, mostra os dois testes, o laudo médico. Mostra o laudo médico antes e mostra o depois na Igreja Mundial. Era isso que Jesus fazia no sábado. Os Adventistas faziam isso no sábado. Cadê algum vídeo lá no YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Tem algum vídeo lá no YouTube, lá, mostrando o que Jesus fazia no sábado? Onde eu tenho monitor de heresia? Pois é, rapaz. Você tá realmente certo. O que Jesus fazia no sábado era curar. Aí os Adventistas dizem que curar pode. Mas cadê os milagres acontecendo na nossa seita? Nessa seita judaizante? Movimento secretário? Ninguém vê, não existe. Não existe milagre nisso, porque não são cristãos. O milagre, o demolidor, só acontece na pessoa de Jesus. Só acontece na pessoa de Jesus. E cadê Jesus na vida dele? Não tem. O que ele sabe fazer é dizer pra pregar, ensinar o sábado. Tem que obedecer mandamentos, os dez mandamentos. Tem que obedecer a animais. Porque eles ensinam isso. Não existe milagre. O problema dos Adventistas, o que me cacuca nos Adventistas, é o problema deles querem guardar, por exemplo, sobre alimentação, de querem guardar de uma tarde da sexta-feira até a outra tarde do outro sábado, não acender fogo. Por que eles pegam só alguns itens que estão na lei de Moisés e os outros eles não cumprem? Aquilo que Jesus não cumpriu. Por que eles querem guardar? E quando nós apresentamos, por exemplo, a questão de Jesus não guardar essas ordenanças de Moisés, que era obrigatoriedade dentro da guarda do sábado, que Jesus não cumpriu em uma dela, porque Jesus é perseguido principalmente pelos guardadores do sábado, que são os fariseus, os judeus e os fariseus, que eles questionam Jesus que Jesus quebrava e violava o sábado, eles falam, não, que a lei estava errado, porque os fariseus guardavam o sábado errado. Peraí, como que os fariseus guardavam o sábado errado? Porque a ordem foi dada por Deus. O meu questionamento é esse. Que a ordem foi passada pra Moisés e pra Moisés passar pro povo de Israel. Como que eles guardavam o sábado errado? Aquelas obrigações ali, aquelas proibições que Jesus não veio fazendo. Ah, mas nós guardamos o sábado correto de Jesus. E cadê o sábado correto que eles guardam? Que Jesus fazia? Já que Jesus não guardava sábado. Jesus não guardava sábado. Já que eles dizem que Jesus guardava o sábado correto. Cadê? O que Jesus fazia no sábado? Eles não fazem. É dois pesos, uma medida, cara. Infelizmente. A única lei, a única lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo, que Deus não deu interferência a homens. Ele veio pessoalmente e escreveu. A única lei que Deus não permitiu que ninguém interferisse, é o 10º anamento. A única lei. Dali pra frente, Deus permitiu a Moisés. Deus permitiu a Moisés que ele guiasse aquele povo. Porque Moisés é líder daquele povo. Deus deu autoridade a Moisés fazer a lei que ele bem entendesse. Deu autoridade a Moisés porque Moisés era um servo de Deus. E aquele povo tinha que seguir as leis de Moisés e ponto final. Mas aí o povo ingrato, o povo judeu, viraram as costas pra Deus? Viraram as costas pra Deus? Hã? Não aceitaram Jesus? Não aceitaram Jesus? Agora a salvação está pra toda a humanidade. E toda a humanidade não segue Moisés, porque não é povo de Moisés. Toda a humanidade é povo de Deus. Não tem mais intermediário de Moisés. O intermediário agora é Jesus. E Jesus ensinou a obediência a Deus. A adventista não segue a Moisés. O intermediário não é Moisés. Quem tem Moisés como intermediário, não tem salvação. Na volta. Agora como Jesus veio, né? O intermediário é somente Jesus. A adventista diz que devemos seguir a Jesus. Na obediência a Deus. Os dez mandamentos que Deus quer ver com o seu próprio dedo. E ponto final. Onde está a guarda do sábado que Jesus guardou, amigo? Onde a guarda do sábado que Jesus guardou? Porque no próprio livro de Jeremias 31 até o 34, o próprio Deus fala. Fazer um novo conserto. Ele deixou bem claro. Não farei mais o conserto quando eu tirei os pais da terra do Egito. Quem eram os pais? Arão e Moisés. Tirou da terra do Egito. Quando tirou o povo da terra do Egito. Qual foi a aliança que Deus fez com Moisés? Foi circuncisão? Responde pra nós. Foi circuncisão? Não, né? Então foi guarda de sábado. E onde está Jesus guardando o sábado, por gentileza? Então me mostre na Bíblia. Jesus no barco pesqueu no sábado. Me mostre. Jesus com os seus discípulos, né? No barco pesqueu no dia de sábado. Me mostre isso. Me mostre Jesus infringindo o dia de sábado. Segundo os dez mandamentos. Jesus foi perseguido pelas leis de tradições humanas. Leis de tradições humanas. Preciso desenhar pra você. Até uma criança de quatro anos sabe. O que significa a obediência dos dez mandamentos? E o que significa as leis de tradições humanas judaicas? Leis de tradições humanas que Jesus foi atacado? Agora me diz se leis de tradições humanas salva alguém. Leis de Moisés salva alguém. Eu coloquei pra você aí, ó. Alguns itens da violação do sábado. Está aí, ó. O não carregar peso, não aceder fogo. Eu te pergunto pra você. Você acende fogo de sábado na sua casa? Acende? Você cozinha na sua casa de sábado? Cozinha algum arroz, algum feijão de sábado na sua casa? Você abre as portas do comércio? Era só pescar e trabalhar na cafeteria que era a violação? Responde pra nós, por gentileza. A pessoa que diz que os dez mandamentos não livra, não salva, é safado mentiroso. Você levou uma lavagem cerebral? Só pode. Você está em hipnose? Você foi hipnotizado? Só pode. Porque eu falo uma coisa, você fala outra. Você tem problema mental? É isso? Acabei de falar pra você que Jesus é o Senhor do sábado? Jesus é o próprio Deus? Quem vê a mim vê o Pai? Como Jesus pode ser contrário a Deus? Eu falei pra você, outra parte também, que eu já tinha falado pra você, que na época dos judeus, o intermediário era Moisés. O intermediário de Deus era Moisés. Eles tinham que seguir as leis de Moisés. Leis de tradições humanas. Agora, no dia de hoje, o intermediário não é mais Moisés, é Jesus. A igreja adventista tem como intermediário não Moisés. E Jesus é Jesus. Leis de tradições humanas, a igreja adventista não segue. Não segue Moisés, não segue judaísmo. Segue a Deus, intermediário, Jesus. Não é Moisés, é Jesus. Segue como Jesus ensinou. Exatamente. Se Jesus é o próprio Deus, pra que ele tinha que submeter a lei da escravidão do Egito? Ele não era Deus? Ele não é Deus? Pra que ele tem que submeter a lei da escravidão? Por que Deus deu a guarda do sábado? Pra quê? Exatamente, porque eles eram escravos na terra do Egito. Jesus era escravo na terra do Egito? Não, Jesus não era escravo. Pra que ele tem que submeter agora, sendo ele Deus agora, ele foi criador de todas as coisas, agora ele vai ter que submeter agora a lei da escravidão, que era a guarda do sábado, que o povo saiu na terra do Egito? Não, Jesus é livre, amigo. É por isso que fala que Jesus veio de uma nação livre. Ele veio de Sara. Na tribo de Sara, Jesus não veio. De Agar, que era a escrava. Jesus veio da livre. Sara. Quem foi que falou que a lei da escravidão... Quem foi? Não foi Paulo que falou? Leis que escraviza? Lei de escravidão? Não foi Paulo que falou? As leis de escravidão? Sim. As leis de Moisés escravizavam o povo. Porque Moisés, o povo judeu, era um povo amaldiçoado por Deus, por várias gerações. Deus amaldiçoou. Porque só fazia coisa errada. Era amaldiçoado. Aí, para defender aquele povo, para não ter mais maldição, o que Moisés fazia? Lei sobre lei. As leis ficaram pesadas demais. Para que o povo não fosse mais amaldiçoado por Deus, ele foi exagerando na dose. Encheu de lei. No início, as leis que Moisés escrevia eram boas. Mas o passar do tempo foi exagerando. Não pode caminhar tanto sucesso que é pecado. Não pode nem apertar o dedo do elevador, que é pecado. Tudo é pecado. Até se der um espirro no sal, vai ser pecado. Tudo era pecado. Exagerou na dose? Jesus veio para acabar com todas as tradições, leis e tradições humanas. Essas leis e tradições humanas não estão nos decimamentos. Jesus veio restaurar os decimamentos. Os decimamentos é amar a Deus e amar o próximo. Aí você diz, ah, mas eu amo a Deus e amo o próximo. O Evangelho Pentecostal diz que amar a Deus e amar o próximo. Teoria. Agora me diz, o que é na prática amar a Deus e o próximo? Você sabe? Me mostra na prática o que é amar a Deus e amar o próximo. Então, os decimamentos foram abolidos? Foi abolido? Então você pode adulterar? Você pode matar? Ah, mas eu amo a Deus e não faço mentira. Então uma mulher casada diz assim, faz amor comigo. Você não pode negar o amor? Porque você só tem teoria, não tem prática. Então você pode adulterar? Não adianta você querer fazer aqui o seu achismo, a sua falácia, querer trazer aqui o seu argumento mentiroso sem base bíblica porque não tem base bíblica. A guarda do sábado, principalmente a guarda do sábado, para Jesus não era violação. Sabe o que é que para Jesus não era violação? Porque Jesus foi o Criador. Mas para os fariseus era violação. Por quê? Porque foi dada para o povo de Israel a guarda do sábado porque eles eram escravos na terra do Egito. Então se você está guardando o sábado, você está indo contra os princípios da lei de Cristo. Você está indo a favor da lei de Moisés. Porque em Jeremias o próprio Deus já havia falado que ele iria fazer um novo conserto com a casa de Israel ou com a casa de Judá. Ou seja, qual foi a aliança que Deus fez com Moisés? Guarda de sábado, amigo. Guarda de sábado. Não teve outra que fez com Moisés a não ser a guarda do sábado. Então não seja mentiroso. Não seja. Os judeus, eles ficavam perseguindo Jesus por causa das leis e tradições humanas. Não tem nada a ver com o desmulamento. Tem a ver as leis e tradições humanas. Eles colocavam as leis e tradições humanas acima do desmulamento. Jesus, ele acusava os judeus acusava os judeus de serem mentirosos. Jesus acusou os judeus de serem mentirosos. Porque se tivesse um boi no buraco, qualquer animal no buraco no dia de sábado, no dia de sábado, ele tirava-o do buraco dava comida, fazia o força e não era pecado segundo as leis e tradições humanas. Você é analfabeto bíblico? Você não lê não? Você é analfabeto? Só fala bobagem? Você quer defender as leis e tradições humanas? Quer defender e condenar os leis e os judeus de Deus? Você é sem noção? Você é analfabeto? Você é maria e vai com as outras? Vai estudar. Para de falar bobagem. Bom dia a todo o povo que faz parte desse grupo. Eu quero falar uma coisa para vocês. Que ninguém ama a Deus ou ama o seu próximo se não guardar os dez mandamentos. Não tem como. Jesus disse quem me ama guarda os meus mandamentos. E ele mostra através dos dois mandamentos do amor que o mandamento ao próximo refere-se à segunda tábua da lei. E o mandamento o amor a Deus refere-se à primeira tábua da lei de Deus. Porque quem ama a Deus não toma o nome de Deus em vão. Quem ama a Deus não adora a imagem de escultura. Quem ama a Deus e não adora outros deuses quem ama a Deus guarda o sábado obedece a sua palavra. Essa é a primeira tábua da lei esse aí é o amor de Deus. Como que você vai amar a Deus se você não obedece a ele? Não tem como. E a outra tábua refere-se ao próximo não matarás não furtarás não adulterarás então quem guarda a segunda tábua da lei ama o seu próximo. É por isso que eu falo mediante a palavra de Deus que ninguém ama a Deus e o próximo se não guarda os dez mandamentos. Justamente Deus não muda o que não muda é o caráter dele mas essas leis elas mudam mudando o seu sacerdócio faz-se mudança na lei meu amigo você está engatinhando ainda veato dos apóstolos capítulo 15 a reunião que eles tiveram para debater sobre essa questão do rito mosaico Você utiliza dessa falácia associativa de que não guardar os dez mandamentos é você não estar amando o próximo então vai lá você ter escravo você está amando o seu próximo? Eu te faço essa pergunta você ter escravo você está amando o teu próximo? Isso aí é verdade mudando o seu sacerdote faz-se mudança na lei e houve mudança na lei a gente vê que naquela época era morta a mulher que se prostituía que adulterava era morto quem transgredia o sábado na época de Jesus não era mais então mudou a forma de vamos dizer assim de punição e é isso que ele veio ele veio libertar as pessoas da maldição da lei a lei não era maldita o que era maldita eram as pessoas desobedientes então hoje as pessoas não são mais mortas quando desobedecem porque Cristo ele veio fazer isso e dar oportunidade para o homem mas continua sendo pecado todas essas leis continuam sendo pecado também houve mudança a circuncisão não é nada a circuncisão nada é a Páscoa também não é mais para fazer sacrifício da Páscoa então foram essas as mudanças as leis cerimoniais elas perderam vigor agora na época da nova aliança puta tua mãe cara tua mãe que é uma puta porque se tu é desse jeito tu não tivesse educação nenhuma tu nascesse dentro de um chiqueiro que é bandido sem vergonha deve ser um ladrão tu deve ser um ladrão porque tu não tem lei então se tu não tem lei tu deve ser um ladrão um bandido por isso que tu é assim não para em grupo nenhum fica desmoralizando os outros porque ninguém ainda te pegou por aí até a minha foto tu colocou ainda agora tu deve ser bem um viado um cara otário seu mentiroso tu é um cara bandido um ladrão sem vergonha tua mãe que é uma puta tu vir chamando de puta para o Jesus tua mãe que é uma puta e tu que é um chifrudo ela fica dizendo que tu vive com mulher de 17 anos quem dera para ti vive para ser curro porque em todo grupo tu diz que tu vive broxando tu pode ser um nojento um otário um mentiroso é isso que é teu mentiroso o cara sem moral é porque se você diz que ama o seu próximo e você cobiça as coisas do seu próximo você não está amando o seu próximo se você diz que você ama o seu próximo e você mata o seu próximo você não está amando o seu próximo se você diz que você ama o seu próximo e está furtando o seu próximo você não está amando o seu próximo isso é verdade se você diz que você ama o seu próximo e é desobediante com seu pai e sua mãe que amor então você tem pelo seu próximo então quem não guarda os mandamentos não ama o seu próximo e tampouco ama a Deus Desviou o assunto Desvio de enfoque A pergunta foi Você disse que a prática dos 10 mandamentos É a prática do amor As 10 ditos, 10 palavras Estão escritos em êxodo 20 Ali estão escritos As 10 ditos, as 10 palavras Lá está dando legitimidade à escravidão Eu te pergunto Você tem escravo, você está amando o seu próximo? Muito bem esse texto aí Muito bom esse texto aí Que você colocou, por aí você está vendo que os mandamentos não foram amolitos Porque senão você poderia transgredir Todos eles Você poderia cobiçar que não era pecado Você poderia matar que não era pecado Então você vê que todos esses mandamentos eles continuam Agora você não entende Até agora você não entendeu nada Diz a Bíblia Sagrada Que as pessoas que não Querem obedecer a Deus é porque vivem na carne E quem vive na carne não se sujeita à lei de Deus Não meu amigo Esses 10 mandamentos Eu continuo afirmando Ele é a prática do amor O próprio Jesus Cristo falou Ele disse assim Esses dois mandamentos que eu estou dando Eles dependem De toda a lei e os profetas Aqui está dizendo que eles dependem Se eles dependem Quem sou eu para dizer que não dependem Então os dois mandamentos Que amar a Deus e o próximo Eles dependem de toda a lei e os profetas Quem não guarda os 10 mandamentos Não ama a Deus e nem ama o próximo Repito Você disse Que o cumprimento dos 10 mandamentos Ou seja, êxodo 20 Para amar o seu próximo Em êxodo 20 Dá legitimidade à escravidão O jovem rico Quando foi tratar com Jesus E Jesus confirmou Ele era cumpridor do decálogo Foi citado ali o decálogo Jesus não disse que ele não cumpriu os 10 mandamentos O que Jesus disse que ele tinha que fazer? Dar aos pobres Dar aos pobres Aonde que está isso nos 10 mandamentos? Ou seja, Gálatas 6.2 Carregai os fardos um dos outros Aonde que está isso? Dar aos pobres Carregar os fardos um dos outros Onde que está isso em êxodo 20? Essa questão de escravo Isso é passado, meu amigo Você também era escravo Eu também era escravo do pecado E hoje nós somos libertos Nós devemos obedecer a Deus Porque outrora nós praticávamos tudo o que era errado E hoje não Hoje nós já Nascemos de novo Hoje nós já somos uma nova criatura Hoje nós não somos mais escravos do pecado Nós somos libertos Mas nós devemos usar a nossa liberdade Não para praticar o mal Não para fazer o mal Esses 10 mandamentos Espera aí Você está falando 10 mandamentos diferentes Dos de êxodo 20? Então que 10 mandamentos são esses aí? É o Catecismo da Igreja Católica? É esse que são os 10 mandamentos? Porque não existe lá O que existe é êxodo 20 O que existe é êxodo 20 Deuteronômio 5 E êxodo 34 É isso que está lá Se esses 10 mandamentos Como você diz É só Refere-se à escravidão Então por que você guarda? Você foi escravo na terra do Egito? Todos os cristãos São escravos na terra do Egito? Foram? Porque todos guardam O 9 mandamento Você guarda não matarás Você guarda não furtarás Você não adultera Você não adora mais de escultura Por que você guarda esses mandamentos? Correto Então você está colocando Uma transitoriedade Nos 10 mandamentos Ou seja, uma vacância Um período de legitimidade Ou seja, era uma lei Voltada para um território Em um período determinado Então você está colocando Um período de vigência Aos 10 mandamentos Correto Os 10 mandamentos Eles foram direcionados A uma sociedade tribal Uma sociedade primitiva E agrária Não é para os nossos dias de hoje Eu não guardo 10 mandamentos nenhum Eu não guardo a Torá Eu estou debaixo da lei brasileira Da constituição republicana Do estado brasileiro Estou debaixo da fé E da palavra Do nosso Senhor Jesus Cristo Das suas palavras Esse é o mandamento Eu não estou debaixo De Torá De Êxodo 20 De 10 mandamentos Nada disso Isso aí é um espantalho seu Que você tentou colocar Eu não estou debaixo De 10 mandamentos A prova disso Você diz Pica e não mata no rumo Vamos lá Lá no Êxodo 20 Está dizendo Não matarás Essa é a ação típica Que está ali O verbo típico Que dê ali O estado de necessidade O estrito cumprimento Do dever legal A legítima defesa Que dê Aonde que está escrito isso Ali nos 10 mandamentos Lá só está Não matarás Olha Se vir uma pessoa E tentar estuprar A minha mulher Tentar matar ela Eu vou mandar ele Para vala meu amigo E não vai ser crime não E eu vou estar legitimizado Com legitimidade Não vou estar Executando crime nenhum Porque é um excludente De licitude Eu vou estar amparado Pela legítima defesa Pelas suas ditas 10 palavras ali Se eu matar O agressor Se eu matar o agressor Eu vou estar violando Essas 10 palavras aí E eu estarei Debaixo de condenação Então isso aí É lei caduca Lei caduca Essa questão de escravo Isso é passado Meu amigo Você também era escravo Eu também era escravo Do pecado E hoje nós somos libertos Nós devemos obedecer a Deus Porque outrora Nós praticávamos Tudo que era errado E hoje não Hoje nós já Nascemos de novo Hoje nós já somos Uma nova criatura Hoje nós não somos Mais escravos do pecado Nós somos libertos Mas nós devemos Usar a nossa liberdade Não para praticar o mal Não para fazer o mal Você disse que o 10 mandamentos É passado É lei antiga Antiquada Lei caduca Você disse isso Porque os 10 mandamentos Dão legitimidade Para a escravidão E hoje todo mundo sabe Que a escravidão Fere os direitos humanos Ou seja Fere o amor Fere o princípio Do amor ao próximo Você guarda 9 mandamentos Sim da Torá Você não guarda Só o sábado Não venha falando Sobre lei brasileira Que a lei brasileira É baseada em tudo Que Deus fez Todos os outros países As leis Todas vêm de Deus Todas as leis vêm de Deus Se Deus não tivesse feito lei Jamais essas nações Teriam criado essas leis O que não seria hoje Não matarás Eu mesmo o mandamento Que Deus criou no início Não fortarás As nações usam Hoje Tudo aquilo que Deus fez Não tudo Porque tem coisas Que eles de fazem Como o sábado E colocaram o domingo Como sendo Porque Roma Igreja católica É uma igreja maior Uma igreja onde Os poderosos Estão infiltrados E aí eles colocaram Mas colocaram só no catecismo Porque na Bíblia Não está para guardar domingo Eu não falei isso E o 10 mandamento Não é passado O 10 mandamento Se permanece Quando eu iniciei A minha conversa aqui Eu falei que Ninguém ama a Deus E o próximo Se não guardou Os 10 mandamentos Como é que é passado O apóstolo Paulo Diz que a lei Ela é santo O mandamento É santo e justo e bom Anulamos a lei Pela fé De maneira nenhuma A gente estabelecemos a lei A lei não é passada É passada Para quem não quer obedecer Não guardo 10 mandamentos nenhum Não guardo 613 preceitos Estatutos Normas Datorar nenhum Não adianta bater nesse espantalho Eu não guardo Não matarás Eu já falei para você Se vier alguém Para fazer uma agressão Tentar me matar Ou alguém da minha família Eu vou mandar ele para a vala E não vou estar cometendo crime O mandamento lá Está não matarás Me mostra lá A legítima defesa O estrito cumprimento Do dever legal O estado de necessidade E é isso para todos os mandamentos O mandamento Do não cobiçarás Lá diz que não é para você Cobiçar o escravo Do teu próximo Ora Quer dizer Se você não pode cobiçar Quer dizer que está te dando Legitimidade para ter um escravo No mandamento quanto A idolatria Lá diz que você responde Até a quarta geração Do pecado da idolatria Do seu antepassado Isso cada coisa Não segue mais para nós Nós não respondemos Pecados de antepassados Você faz aquilo Que você quiser Porque diz a Bíblia Sagrada Que os homens Honraram mais a criatura Do que o Criador E deixaram a lei de Deus E por isso que a terra Está contaminada Por causa dos seus moradores Porque transgrede as leis Mudam os estatutos E quebram a aliança eterna Por isso a maldição Consumir a terra Então a lei de Deus permanece Você faz o que quiser Da sua vida Você cumpre como você quiser Mas você não tem base nenhuma E nem autoridade Para falar nada sobre isso Porque a Bíblia Ela te refuta Assim como eu estou te refutando aqui Continuando Continuando que nós não praticamos Dez mandamentos nenhum Assim como as 613 regras Estatutos da Torá Nós não estamos debaixo Nós não cumprimos nada Então não adianta você virar Esse espantalho e dizer Ah você cumpri nove E não cumpri dez Não, não cumpro dez Não cumpro seiscentos Não cumpro seiscentos e três Não cumpro seiscentos e treze Nós não cumprimos isso Nós não cumprimos isso Continuando Lá diz Contação Do falso testemunho Lá diz para você não fazer Tipificado Ali Você não pode fazer falso testemunho Para prejudicar Mas onde que está o falso testemunho Para favorecimento A Torá ali As dez palavras Não condena Por exemplo Eu sei que o Lula é um ladrão Aí eu dou uma falsa delação premiada Para condenar o Lula Mas eu não tenho provas Eu não tenho respaldo nenhum Eu faço um falso testemunho Para um favorecimento Eu sei que o Lula é um ladrão Eu sei que ele roubou Aí eu invento Faço um falso testemunho contra o Lula Para condenar ele Isso é condenável No direito isso é chamado O fruto da árvore envenenada Ou seja A árvore Que aí é a prova da delação premiada É falsa O fruto Apesar de ser um fruto Ser uma ação boa Ela é envenenada Aonde que está isso nos dez mandamentos Meu querido Aonde que está isso Eu posso citar isso Para todos os mandamentos Todos É uma lei caduca É uma lei Para uma sociedade primitiva Uma sociedade agrária Ou seja Transitou Passou Essa questão de escravo Isso é passado meu amigo Você também era escravo Eu também era escravo do pecado E hoje nós somos libertos Nós devemos obedecer a Deus Porque outrora Nós praticávamos tudo O que era errado E hoje não Hoje nós já Nascemos de novo Hoje nós já somos Uma nova criatura Hoje nós não somos Mais escravos do pecado Nós somos libertos Mas nós devemos usar Nossa liberdade Não para praticar o mal Não para fazer o mal Você disse que é passado Porque nas dez palavras Nos dez ditos Está sendo dada Legitimidade para a escravidão E você disse Que não temos escravos Porque isso é uma lei passada Isso é uma lei superada Uma lei transitória E aonde que está dando Legitimidade para a escravidão Nas dez palavras Nos dez ditos Em êxodo 20 Nos dez mandamentos Que vocês chamam Dos dez mandamentos Ali está se dando Legitimidade para a escravidão Eu colei o texto E vou colar novamente aqui Aqui nas dez palavras Nos dez ditos O verbo Tipificado aqui Não cobiçarás O que? O que está tipificado É típico Está na lei Seus escravos Ou escravas Ou seja Lá não está dizendo Você não pode ter escravos Escravos Pelo contrário Lá está dizendo Que você não pode cobiçar O escravo E a escrava do teu próximo Logo você está dando Legitimidade A escravidão Inclusive o mandamento Quanto a guarda Shabatica Aquele mandamento ali Também da legitimidade A escravidão Dizendo Você pode ter escravo Desde que você dê Um dia para ele Para ele descansar Eu vou colar aqui também Então o Sanches Dito-se que Os dez ditos As duas dez palavras Você não consegue amar O teu próximo Se você não seguir Os dez ditos As dez palavras Pois bem Êxodo 20.10 Que é o fato típico Do Shabat Está aqui em Êxodo 20.10 O verbo é Qual é o verbo? Descansar Sábado quer dizer descansar Então sábado Como verbo Descansar Quem deve descansar? Teu escravo Tu escrava Dentro do fato típico Ou seja Ele não está dizendo aqui Você não pode ter escravo Você não pode ter escravo O que ele está dizendo? Que tem que dar um descanso para ele Tem que dar o Shabat O descanso para ele Então você pode ter escravo Mas você tem que dar O descanso para ele Agora eu te pergunto Qual lei humana hoje? Hoje Lei trabalhista Se permite você ter escravo Qual lei trabalhista hoje? Se permite ter escravo? Nenhuma Então isso aqui é uma lei transitória É uma lei vinculada a um território E a um tempo específico Não, eu não posso fazer o que eu quiser Eu tenho que fazer Os ensinamentos de Cristo A sua palavra E quais são os ensinamentos de Cristo? Amar o teu próximo E quando eu estou guardando Os dez mandamentos Eu não estou amando o meu próximo Tanto que Jesus citou Ali E não disse que o jovem rico Não cumpria as dez palavras Pelo contrário Ele disse Você cumpre as dez palavras Agora o que ele precisava fazer Para ser salvo? O que Jesus disse? Entregue aos pobres Ajude os pobres Galatas 6.2 Carregai os fardos Um dos outros Essa é a lei de Cristo Então Debaixo dos dez ditos Das suas dez palavras Você não estava Debaixo da lei do amor não Ou seja O jovem rico Ele tinha que ajudar Os necessitados Ele tinha que ajudar Os pobres O amor em prática Que é o que? A caridade Primeira Coríntios É o amor em prática Sem o amor Eu nada seria O que é o amor em prática ali Na exegese do texto É a caridade Então vai nessa Que você dentro Dos dez mandamentos Dos dez ditos Das dez palavras Você está amando O teu próximo Está nada meu amigo Cada mandamento Dos dez ditos Das dez palavras Repito De êxodo 20 Não do catecismo católico Ou protestante não Na confissão de fé De o extremismo não A gente está falando Das dez palavras De êxodo 20 A não ser que você esteja Debaixo de catecismos Então você está Debaixo de catecismos Você não está Debaixo da Torá Você não está Debaixo de êxodo 20 Você não está Debaixo das tábuas De Moisés Deuteronômio 5 Êxodo 20 Êxodo 34 Êxodo 20 A primeira versão Êxodo 34 A segunda versão Então você não está Debaixo dessas palavras Você está Debaixo de catecismo Porque as palavras Os ditos de êxodo 20 Eu quebro todos eles Quebro para a glória E honra do nosso Senhor Jesus Cristo Mandamento lá Não matarás Então eu vou pagar Pela omissão Eu vou ver uma pessoa Sendo abusada Sendo morta Eu tenho a ação De reprimir aquela violência E eu não mato Aquele cara lá Que está cometendo Aquela violência Para salvar uma outra vida Ou a minha própria vida Ou seja, estou cometendo Ação de omissão Quebro sim O mandamento Não matarás Eu mato Mato legítima defesa Ou estrito cumprimento Do dever legal Se eu tiver uma ordem legal Por exemplo, refutar um invasor Um invasor Ele está entrando Nas minhas terras Está entrando no meu território Mato Legitimidade da lei A lei me dá legitimidade Para isso Ou seja Excludente de ilícitude Estou cometendo ilícito Quanto ao mandamento Da idolatria Lá diz Que até a quarta geração Ela responde Ao pecado da idolatria Meus antepassados Meus avós Eles eram Ortodoxos gregos Ou católicos romanos Quer dizer que Pelos dez ditos Pelas dez palavras Eu sou maldito Na ananina não Jogo no lixo Caduco Palavra vã Inútil Ultrapassada Ou seja Eu não respondo Pelo passado Dos meus antepassados Não Que eram idólatras Na ananina não Eu não respondo a isso não Meu amigo Está caduco Está nulo Mandamento de dar o descanso Sábado Shabat Quer dizer descanso Lá está dizendo Que eu posso ter escravo Desde que eu dê o descanso Para ele Na ananina não Eu não posso ter escravo não Eu não posso explorar Eu não posso explorar O meu próximo Eu não posso abusar Da condição dele De necessidade E colocar ele debaixo De jugo de servidão De escravidão Na ananina não Lixo Caduco Joga fora Falso testemunho Lá fala Que eu posso fazer Falso testemunho Para favorecimento Por quê? Porque ali está omitido Lá não está falando nada Lá não está dizendo nada Que eu não posso fazer Falso testemunho Uma vez que a lei Está se calando Não está tipificado Como conduta dele Ação negativa Então eu posso fazer Porque não está tipificado lá Na ananina não Não posso fazer não Eu não posso fazer um falso testemunho Para favorecimento Eu não posso dar uma falsa Delação premiada Sabendo que eu vou estar causando Um bem maior à sociedade não Porque dentro do princípio Da minha lei Da constituição brasileira E das leis brasileiras Está o quê? O fruto da árvore envenenada Se a árvore envenenada A raiz O caule da planta É envenenada O fruto Apesar de ser um fruto É envenenado Ou seja Aquela prova não é válida Do cobiçarás Não cobiçar o escravo Do teu próximo Na ananina não Jogo no lixo Fato típico Inútil Caduco Não presta Joga fora Por quê? Porque eu não posso ter escravo Aí a mesma relação Quanto o sábado Lá está dizendo Não cobiçar o escravo Do teu próximo Ou seja Está dando validade A escravidão Está dando validade A abusar Do seu próximo Abusar do labor Abusar do trabalho dele Em favorecimento meu Ou seja Eu vou estar prejudicando alguém Em meu favorecimento Enquanto a lei de Cristo Ela é clara É pelo contrário Eu vou carregar o fardo Do próximo Eu vou ajudar o próximo Nesse estado Eu não vou explorar ele E as dez ditos E as dez palavras Manda explorar Manda abusar Uma vez que é permitido A ação de escravidão Quer dizer que tu quebra Todos os mandamentos Da lei de Deus De exito 20 Então tu apoia o crime Tu apoia o estupro Tu apoia a idolatria Eu não sabia Se tu apoiava tudo isso Porque essa é a pregação Mesmo de vocês Que a gente vê aqui Jesus morreu por vocês E vocês podem fazer tudo Pode matar Pode furtar Pode adulterar Pode adorar a idolatria Eita doutrina velha É caminho largo É caminho largo Usam a graça de Deus E colocam ela barata Passa de conta que Foi vocês que morreram O sangue de Cristo Não tem valor pra vocês É isso que é essa pregação de vocês Tá bom Eu já sei há muito tempo Isso aí A forma como vocês pregam Mas comigo não é assim não Comigo tem que ter obediência Os mandamentos da lei de Deus E com a palavra de Deus também Caminho largo Caminho largo é você tá debaixo Da lei antiga Você tá debaixo da lei nova Não é caminho largo não Você amar o teu próximo Não é fácil não Sanches Brito Você não xingar o teu próximo Como tem vários áudios Se você quiser Eu coloco aqui áudio Aqui você xingando o Taironi Tem áudios aqui De você xingando o Taironi É fácil você ficar Sem xingar o Taironi É fácil É fácil você amar o Taironi É? É Sanches Brito É fácil você amar ele? Ou você guardando Os teus dez palavras Você vai tá amando o Taironi Não Você vai tá amando o Taironi Quando você não xinga ele Rapaz Como você xingou ele Eu tenho os áudios De você xingando o Taironi Então não é você guardando Os dez mandamentos Que você tá amando o Taironi Não rapaz Fácil é você tá debaixo Dos dez ditos Das dez palavras ali Da lei antiga caduca Difícil é você tá debaixo Da lei de Cristo Difícil é você amar o teu próximo E como Paulo disse A lei toda se resume Em uma ordem Amar o teu próximo Como a ti mesmo Paulo Paulo Galatas 6.2 Carregai os fardos Um dos outros Essa é a lei de De Cristo Como você pode dizer Que ama a Deus Que você não vê Se você não ama O teu próximo Que você vê Então se você Você não tem amor O teu próximo Você é o idolatra Porque você não tá amando O teu próximo Aí você vai dizer Ah eu amo a Deus Eu não sou idólatra É mas se você não ama O teu próximo Que você vê Como é que você vai amar Deus rapaz Então quando você Não está amando O teu próximo E o que é amar O teu próximo É carregar o fardo dele É se sacrificar por ele Esse é o amor ao próximo Não é dez mandamentos Não rapaz Dez palavras Não dez ditos Seis dias do vinte Ou de qualquer coisa Aí das seiscentos e treze Não rapaz É amar o teu próximo É carregar os fardos dele Isso é difícil Isso não é molinho Não é molezinha não Seu Sanches Brito Não é molezinha não Rapaz Querido Eu obedecendo a lei É Respeitando a lei de Deus Você diz que eu tô No caminho largo Quem é que foge da polícia Quem é que tem medo da polícia Não é o transgressor da lei Que quebra a lei do Do estado Que quebra a lei do país Então é ele que corre da polícia Por quê Porque ele está com medo Porque ele transgrediu Então quem é que tá transgredindo Não são vocês que transgredem a lei de Deus Porque vocês são contra ela Então eu não Eu ando de cabeça erguida Porque eu obedeço Então a lei Ela não tem valor Para quem obedece Para o justo Ela é feita para Os que são contrários A sã doutrina A lei Êxodo 20 é transitória Temporária Você mesmo confirmou isso Agora nós estamos Das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo Carregai os fardos Um dos outros Amai o teu próximo A caridade Essas são as ações Da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo Essa é a lei Êxodo 20 caducou Você mesmo disse Eu vou colar aqui Essa questão de escravo Isso é passado Meu amigo Você também era escravo E também era escravo do pecado E hoje nós somos libertos Nós devemos obedecer a Deus Porque outrora Nós praticávamos tudo Que era errado E hoje não Hoje nós já Nascemos de novo Hoje nós já somos Uma nova criatura Hoje nós não somos Mais escravos do pecado Nós somos libertos Mas nós devemos usar Nossa liberdade Não para praticar o mal Não para fazer o mal Quando você xingou o Tairone Você violou os 10 mandamentos? Ou você violou a lei de Cristo? Responda aqui Quando você xingou o Tairone Em milhares de áudios aí Você violou qual lei? A lei dos 10 mandamentos Ou a lei de Cristo? Eu não confirmei Coisíssima nenhuma A lei dos 10 mandamentos Ela é É permanente Ela continua Ela é eterna O que é transitório Foi as leis cerimoniais As leis de festas judaicas De sacrifícios Essas leis eram transitórias Mas a lei dos 10 mandamentos Elas são eterna E elas permanecem até o dia de hoje Porque as próprias sociedades Os próprios estados Países obedecem Essa lei Que veio de Deus Embora com modificações Igual você Vocês obedecem uma parte E a outra vocês Seguem o catolicismo Seguem a lei de homens Mas A lei de Deus Ela permanece Você estava falando Da escravidão Querido A escravidão Está nos 10 ditos Nas 10 palavras Eu vou colar aqui Novamente para você Essa questão de escravo Isso é passado Meu amigo Você também era escravo Eu também era escravo Do pecado E hoje nós somos libertos Nós devemos obedecer a Deus Porque outrora Nós praticávamos Tudo que era Errado E hoje não Hoje nós já Nascemos de novo Hoje nós já somos Uma nova criatura Hoje nós não somos Mais escravos do pecado Nós somos libertos Mas nós devemos usar Nossa liberdade Não para praticar o mal Não para fazer o mal E quando ele me xingou Isso aí você não fala Porque eu xinguei ele Porque ele me xingou Chamou tudo quando foi nome Você é uma pessoa injusta E nós não estamos falando Sobre coisas passageiras O que já passou Você não tem argumento E agora você já vai Partir para o lado Da acusação É isso aí Pode acusar Eu xinguei E xingo qualquer um Que fale Fique xingando Deus O que é mais triste Eu xingar o homem Ou xingar a Deus Ele estava xingando a Deus E eu estava xingando ele E aí vamos ver Quem é que tem mais erro Meu amigo Os 10 mandamentos Não referem-se A sua escravidão Os 10 mandamentos Eles referem-se A todos aqueles Que obedecem a Deus Na própria caminhada O próprio Jesus Cristo Ele não foi escravo Ele guardava os mandamentos O próprio Deus Descansou nesse dia Abraão guardou os mandamentos Os estatutos e as lixas Isso não refere Só a escravidão não Refere-se a tudo O seu povo Até no livro De Apocalipse Fala E as duas características Da igreja verdadeira E obedecer o mandamento Da lei de Deus Então você confirmou Que o difícil É a lei de Cristo O difícil É o Taylone te xingar Ou qualquer outra pessoa E você não xingar de volta Então o difícil É a lei de Cristo O difícil Não são mais 10 Tabuazinhas não O difícil É o carregar o fardo Do outro rapaz Esse é o difícil E aí vocês querem vender Como se a lei de Cristo Fosse fácil Fosse molezinha Ou seja Acuse-o daquilo Que vocês são Os 10 mandamentos Dão legitimidade A escravidão O que vai determinar Para vocês O que é a lei Dada por Deus E a lei dada por homens É estar nas tábuas Eu estou trazendo As tábuas para você aqui As tábuas dão legitimidade A escravidão Eu vou colar de novo Aqui para você Não A lei de Cristo É boa também É a mesma lei Do eterno Se ele é o filho de Deus E diz que foi ele Que criou as leis Dos 10 mandamentos Se você fosse a favor De Cristo Você era a favor Da lei dos 10 mandamentos Porque lá em João Capítulo 1 Diz que todas as coisas Foram criadas por ele E sem ele nada Do que foi feito Se fez Se você diz que você é de Cristo Mas você não quer nada Com a lei Então você não é de Cristo O que Jesus Cristo Veio trazer Foi ensinamentos Esclarecimentos De muitas coisas Ele mesmo disse Eu não vim abolir a lei Então se ele não vim abolir Como é que você quer abolir Eu era escravo do pecado E hoje Através do poder de Deus Através da misericórdia de Deus Eu aceitei Jesus na minha vida E vou obedecer a sua palavra Vou obedecer os seus mandamentos Porque o mandamento de Deus Ele é uma luz O mandamento de Deus Ele é lâmpada E ele serve para nos guiar Para mostrar o nosso erro Paulo não conheceu o pecado Se não fosse pela lei Mas você não tem no lei Você não tem no mandamento Então vocês podem fazer o que vocês quiserem Então mas naquele dia Vocês vão ser julgados por essa lei É por isso que O sábio Salomão disse Que o fim de tudo É temer a Deus E guardar os seus mandamentos Porque Deus vai trazer juízo Sobre tudo o que está encoberto Que seja bom Ou que seja mal Se você fosse a favor de Cristo Você era contra os dez mandamentos As dez palavras Porque aquilo era uma ação transitória Uma ação temporária Limitada a um terreno E uma vacância Já foi explicado para você aqui Os dez ditos As dez palavras Ali presentes em Êxodo 20 Lá diz que eu tenho que dar descanso Para o meu escravo Lá não está dizendo que eu não tenho que ter escravo Lá fala que eu tenho que dar descanso para ele Lá diz que eu não devo cobiçar O escravo do próximo Ou seja, está dando legitimidade à escravidão Lá diz que eu sou responsável Pelos pecados de idolatria Até a quarta geração Ou seja, eu tive antepassados Católicos, romanos e ortodoxos gregos Logo, eu sou responsável por isso Pelos dez ditos e dez palavras Eu sou condenado Estou debaixo de maldição Por causa de ação de antepassados Lá diz que eu não posso fazer imagem Nenhuma de escultura Do que é vivo Do que está no céu Do que está debaixo da terra Nada E eu posso ter escultura sim Eu posso ter escultura e posso ter imagem E assim são para todas as palavras Todos os ditos ali presentes Não matarás Ou seja Está tendo uma ação injusta Eu tenho poder letal Para evitar aquela ação injusta Lá diz Não matarás Então eu vou ter que ficar quieto Eu vou responder por omissão Eu vou deixar invadir um território Eu vou deixar matar uma outra pessoa Eu vou deixar estuprar outra pessoa É uma lei caduca transitória Para um determinado período de tempo E para um povo específico Um povo tribal E primitivo Não tem de tornar a escravidão Do texto de Êxodo 20, 10 Um simbolismo Escravidão de pecado Não, ali você está se falando De escravidão quanto à labor Tá, Êxodo 20, 10 Êxodo 20, 17 Dando legitimidades ao escravo Quanto à questão de serviço Labor Ordem trabalhista Lá não está falando de escravo De pecado E nada disso não E mesmo assim A ação de libertação da escravidão Você não é mais escravo da lei Aí sim você pode dizer Através do princípio Mas a ordem material Isso aí é direito material É fato típico Ali está sim falando De uma ação de labor Escravo no sentido de trabalhar Escravidão Teu servo Teu serviçal Teu escravo A pessoa que diz Que os 10 momentos Não livra Não salva É safado mentiroso 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 É safado mentiroso